Domingo, tem festa com inimigos da HP. A sensação do momento. Na cama elástica, a diversão é certa. Depois de muita confusão. É hora de entregar o apartamento da Dona Virgínia. Construindo um sonho. E mais, todo mundo está aceitando o desafio da bolada certa. Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã, no SBT. Domingo Legal ao vivo.